Se o outro me disser que eu separei recentemente De paixão eu tomei Será que o Senhor me mente? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu tô tendo no alto No som do carro, no talo Manda a culpa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágico Coração em pedaço Voltei na culpa